Juju, aonde que a Juju está? Aonde que está a Juju? No jardim Fala No jardim O que a gente plantou aqui? A gente plantou tomate Tomate Pepino Aqui nesse é pepino Pepino Aqui temos salsinha Cebolinha Aqui temos tomates Que vão crescer aqui em cima Vão crescer para cima Já tivemos Rabanete Que já recolhemos Aqui o vizinho tem Vagem E uma ervilha Olha que lindo Nosso jardim Todo mundo tem as suas plantinhas Aí aqui Vem cá Juju Aqui nós temos o herbário Que é de todo mundo Aí a gente pega Orégano Orégano Menta Aqui pegamos rosemary E aqui chives Que é uma cebolinha muito gostosa Que eu adoro Eu adoro cozinhar com ela Aqui temos cebola Cebola É, cebola Aqui temos morango Eu também A gente também tem morango Né, Juju? É muito lindo Esse jardim E aí